De volta aqui com Bem Assim, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar em arte e terapia, gente? Esse tipo de procedimento combina técnicas de arte com psicologia e tem sido uma alternativa muito buscada como atividade terapêutica voltada à saúde mental. Agora, quem vai explicar muito melhor para a gente sobre essa ação, porque ela sabe e trabalha com isso, é a assistente social Clécia Regina. Acertei, Clécia? Sim, aceitou. Muito bom dia. Seja muito bonita que eu venha assim. Vamos, então, começar explicando o que é arte e terapia. Pelo nome, a gente já começa a sentir mais ou menos a noção que deve misturar arte com terapia, né? Como é que é isso? É isso mesmo. A arte e terapia é uma combinação da arte com a terapia, que ajuda a pacientes da fisioterapia, que é onde eu trabalho, onde eu trabalho com essa técnica, e a gente ajuda os pacientes da clínica contribuindo no tratamento deles. De que forma? A gente pretende, com isso, agregar valores a eles, financeiro, pode-se dizer assim, e ajudá-los a contribuir no tratamento no sentido de criar vínculos entre eles, entende? É um grupo que foi formado em 2017, Certo. Pela ação social antiga que tinha lá, né? O serviço social abraçou, a empresa abraçou esse projeto, e eu dei continuidade a ele, trazendo dicas de artesanato, pode também ser pintura, pode ser com música, pode ser teatro, cinema, e a gente optou, como o trabalho é voluntário, é uma ação social, não tem vínculo. Ah, é voluntário, né? É voluntário, as professoras são pessoas já da empresa, são pacientes da empresa que se dispôs a nos ajudar, e contribui também, até para elas, né? Porque são pessoas que estão lá conosco, e que estão junto com a gente e querem contribuir. E eu até acho, assim, quando a gente faz um trabalho social, você não só está doando, né, assim, o seu trabalho, eu acho que a gente também acaba recebendo, muitas vezes até mais do que o que a gente doa. Porque o retorno é tão maravilhoso, assim, sabe? Quando a gente trabalha com pessoas carentes, com pessoas que precisam, e que vem naquilo que a gente está ofertando para elas, uma saída, uma oportunidade, enfim, de fazer algo diferente ali no dia a dia, na rotina. Eu quero entender, Cláudia, e também o pessoal de casa, né, como é que funciona a arteterapia. Quanto tempo dura a sessão? Uma hora? Na verdade, não é sessão. Ah, não é sessão. Já também vamos começando a entender aqui. Não é sessão. É um grupo formado. A gente iniciou, terça-feira, um grupo. Esse grupo é composto por 17 mulheres, com o mesmo objetivo, de aprender um artesanato. Aprender algo novo. E isso traz para elas um lazer. É como se fosse um lazer. Sim, entendi. Aquele momento de vínculo, aquele momento de alegria, de descontração. É um momento de relaxamento. De relaxamento. Que a vida da vida está proporcionando para elas. Entendem? Porque muitas vezes a pessoa chega lá debilitada, né, de problemas. Os problemas do dia a dia mesmo, né, normais. Isso mesmo. E até por conta do problema de saúde que elas têm. Chegam lá um pouco debilitadas. E é uma maneira que a gente criou para ajudá-las, para contribuir também, porque a gente também tem atendimento privado e tem atendimento público, né? Entende? E em alguma delas faz parte desse público, entendeu? Aí foi uma maneira que a gente criou de unir isso. Porque é tão separado, né, assim, tipo público do privado, e a gente tentou unir isso. Então vocês juntam esse grupo, e esse grupo, digamos, fica numa sala, e cada uma vai fazendo alguma atividade. A gente optou por ser em ar livre. Nós temos uma área específica lá, que é aberto, coberto, mas é aberto. Nós formamos uma mesa, sentamos ao redor, e tem uma professora que comanda tudo. E a gente prepara os kits para elas. Compramos agulha, linha, o material, entregamos, entendeu? E lá a professora vai guiando como que faz, cada trabalho, elas vão... Aí ela manda o tarefinho para casa. Com 15 dias depois, ela traz aquele paninho já pronto, e aquela maior alegria, chiquinha, gente. Ah, que coisa legal. É linda. Pela sua experiência, você que trabalha com isso, qual que é o retorno disso na vida dessas mulheres, né? Qual que é a importância desse projeto para elas? O que é que elas falam para você? Que ama estar ali. E aquele momento para elas é muito importante. Por isso a gente... Todo ano a gente tem. Por semestre, a gente faz sempre esse grupo. Geralmente de três em três meses, a gente está repetindo. Porque assim, quando a gente não faz, tipo, para naquele tempo. Dá uma pausa, né? Dá uma pausa. Quando a gente está naquela pausa, elas ficam no pé. Quando começa? E aí, quando vai ser a próxima edição? O que é que a gente vai ver na próxima edição? Entende? E a gente vê que elas se identificam com aquilo, gostam de estar ali. Então, para nós, é satisfatório. Então tem muitos benefícios, né? Por trás. Mental, psicológico, da saúde mesmo. Porque tem muitas que não têm muito sensibilidade. Sim. Pegar na agulha e tudo, e a outra vai lá e chega junto e ajuda. E isso é muito... Elas amam. Então é benefício em todas as áreas. Em todas as áreas. Você acaba sendo ajudada, né? Em todas as áreas. Sim. Eu vou até colocar, em quais casos é que a arteterapia ela é indicada? Ou qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. É indicada a qualquer pessoa. Desde jovem até os mais idosos. Então... Todo mundo pode participar. E como é que o pessoal pode fazer para se inscrever, para participar, para integrar algum grupo lá de vocês? Geralmente a gente lança, né? As inscrições, geralmente de 15 dias. E elas procuram a gente naquele período de inscrições. Fechando, aí a gente não abre mais, porque a gente faz os kits justamente naquela quantidade. Quando termina, a gente dá mais um tempinho, inicia novamente. Aí sempre tem que estar ligado no período de inscrição. Então vamos falar os contatos para o pessoal aí de casa ficar ligadinho, caso você se interessou e queira participar, né? Da arte e terapia. Como é que eles podem fazer? Como é que eles podem ficar antenados aí ligados nos canais de vocês? Podem entrar em contato com a Clínica Fisiotera Vida. Tá. Farol, pelo 3331-4585. Pode procurar também as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook. E é isso aí. Muito bem. Então coloca lá, busca aí Fisiotera Vida. Se você se interessou pela arte e terapia, está precisando tirar algum momento aí para você, algum momento de relaxamento, que você não precisa ficar pensando em nada, só querendo realmente ficar bem. Então pode procurar as meninas que elas vão poder te ajudar muito. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada mesmo. Muito sucesso aí para vocês. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Olha só você que está aqui ligadinha com a gente. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Mas não sai daí não, ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta. E aí Legenda Adriana Zanotto